Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lorschuk, vou apresentar para vocês brevemente a parte prática da nossa atividade de titulação condutométrica que a gente vai fazer hoje. Então, a gente já estudou a titulação condutométrica em outro momento na teoria, hoje a nossa ideia é fazer uma titulação ácido-base monitorada pela condutividade da solução. Então, o nosso equipamento, nós vamos utilizar condutivímetro, agitação magnética, vamos usar um becker onde a gente vai colocar a nossa solução, a gente vai colocar o ácido clorídrico aqui dentro, 10 ml de ácido clorídrico, é claro que 10 ml aqui dentro é muito pouco, é um volume muito pequeno, o condutivímetro não vai alcançar, a gente vai adicionar então cerca de 100 ml de água para que fique submerso ali a extremidade do condutivímetro. Então, importante, a gente tem que saber o volume inicial que está aqui dentro. Então, além dos 10 ml de ácido, você tem que saber, você tem que verificar na proveta um valor que você está adicionando, tem que saber quanto você está adicionando de água ali dentro, água deionizada no caso. Aqui a pipeta de 10 ml que a gente vai utilizar para colocar o ácido no becker. Aí, com a bureta, aqui temos a bureta que a gente vai usar, a gente vai colocar a base que vai ser o nosso titulante, NaOH, hidróxido de sódio, então a gente vai colocar, a gente vai encher ela com hidróxido de sódio e vamos ir colocando o titulante dentro do becker de 2 em 2 ml, e a gente vai esperar estabilizar o valor da condutividade e realizar uma leitura e tomar nota. Então, a gente vai tomar nota a uma série de pontos, a gente vai ir de 0 até cerca de 20 ou 25 ml adicionados, isso vai ser suficiente. Então, a gente vai ter, não só neutralizado completamente o nosso analito, como também vai ter já se acumulado um excesso de base ali dentro. Então, o que vai acontecer? O nosso registro vai ter o volume, volume 0 ml, 2 ml, 4 ml e assim por diante, e a condutividade em cada momento. Bom, pessoal, nós vamos, então, fazer a nossa titulação condutométrica de uma solução de HCl, cuja concentração é aproximadamente 0,1 mol por litro, e o nosso titulante, então, vai ser uma solução de NaOH, com uma concentração perfeitamente conhecida. E aí, nesse processo, como a gente já viu anteriormente, o nosso comportamento esperado para o nosso sistema é justamente que a condutividade capa vai ir diminuindo à medida em que você adiciona titulante. Então, o volume de solução de titulante adicionada, ela vai sendo registrada, né, e você tem, então, a reação do hidróxido de sódio neutralizando os íons H⁺ do ácido. Então, você pode imaginar que os íons hidrogênio, eles estão em quantidades cada vez menores dentro do recipiente da reação. E por isso a condutividade vai baixando. Vocês sabem, lembram que o íon hidrogênio tem uma condutividade iônica, molar, especialmente alta, né, excepcionalmente alta. Então, à medida que H⁺ vai sendo neutralizado, você vai tendo uma queda na condutividade. até que você chega num valor mínimo, que é o ponto de equivalência, certo? Quando você adiciona titulante em excesso, você vai colocando um volume cada vez maior do teu titulante NaOH, vai tendo um acúmulo, certo? E a condutividade vai aumentando. Então, íons Na⁺ e OH⁻ estão se acumulando quando a reação, né, já se completou, já está, a neutralização já se completou, você está apenas adicionando um excesso de Na⁺ e OH⁻. Então, o que que tu espera observar, né? O teu comportamento esperado para o sistema é, no primeiro momento, uma reta descendente, no segundo momento, uma reta que sobe, é uma reta ascendente. E o ponto de interseção das duas retas é o teu ponto de equivalência, certo? Corresponde ao fundo dessa, né, ao ponto mais baixo dessa forma de V. As duas retas formam uma espécie de uma letra V. Então, você vai simplesmente construir a equação da reta do primeiro trecho e depois a equação da reta do segundo trecho. e, por exemplo, né, vamos supor que a primeira reta seria essa equação aqui que você obteve e a segunda reta, essa outra equação daqui. Como é que você obtém o ponto de equivalência? Bom, você vai simplesmente, né, entender que as duas retas estão se cruzando no ponto de equivalência. Então, matematicamente, o que você deveria fazer? Pausa o vídeo, pensa e, se puder, resolve. Bom, fez? Bom, espero que tu tenha dito, né, que como as duas estão se cruzando, Y1 e Y2 têm que ser iguais em um certo valor de X, né? um certo X. E é esse X que você vai descobrir. Então, você vai pegar e igualar as duas, certo? Então, você vai ter menos 2X mais 10 é igual a X mais 5. Manejando isso aqui, você bota para um lado tudo que é de X e tudo que é termo independente para o outro lado. Então, o que vai acontecer? Ops, aqui tem um sinal errado. X menos 5. Então, o que vai acontecer? Eu posso escrever que 10 mais 5 é igual a X mais 2X. Então, 15 é igual a 3X. Então, tá aí. X igual a 15 sobre 3. Então, finalizando, eu vou encontrar X igual a 5ML. Então, essa é a coordenada do meu ponto de equivalência, né? Ele teria, nesse exemplo, né, o ponto de equivalência cai exatamente em 5ML. Então, isso é o que eu vou precisar fazer para encontrar ele. Então, para que essa técnica funcione, eu preciso encontrar, né, a forma de duas retas perfeitamente desenhadas ali no meu gráfico. O problema é que na vida real isso não necessariamente vai acontecer. O comportamento real vai ter uma aparência um pouquinho diferente. Você vai ter, em vez de linhas retas, linhas um pouco arqueadas, né? Você pode ver aqui, ó, que está caindo, né, meio que de uma forma precipitada, assim, encurvada essa linha. E aqui ela sobe, mas também tem uma certa curvatura. Então, eu não vou conseguir encaixar uma equação da reta, assim, tão facilmente. Na verdade, né, a gente tem que entender por que esse efeito está acontecendo. Então, os nossos pontos, à medida que eu estou aumentando o valor aqui de volume adicionado, do titulante, o meu material no Becker, ele está sendo colocado em um volume cada vez maior. Então, nós temos um efeito, basicamente, de diluição do meu material. Então, o volume, vamos dizer, original, antes de diluir, seria 1. Então, como eu, na verdade, estou colocando algum solvente junto com o titulante, estou colocando o material, o volume está subindo, certo? O nível do líquido dentro do Becker está subindo. E isso vai gerar, né, uma pequena variação na condutividade. Eu poderia dizer que o valor que eu realmente meço para a condutividade é capa, mas, se não houvesse esse aumento do volume, né, se esse aumento do volume não acontecesse, eu teria um outro valor de condutividade, capa primo, certo? Então, o meu objetivo aqui, para que eu consiga ter aquela curva de titulação com duas retas, o meu objetivo seria criar algum tipo de cálculo, algum tipo de correção matemática, para obter esse capa primo, ou seja, o valor de condutividade hipotético, se o volume não variasse. Então, como que a gente pode fazer isso? Quer pensar um pouco como você faria isso? Quem sabe, pausa o vídeo, pensa qual seria a estratégia. Bom, pessoal, a minha sugestão para atacar esse problema é lembrar que o valor da condutividade molar ou da condutividade equivalente de um material dissolvido, ele é aproximadamente constante, certo? Se você não está variando muito a concentração, se você está em variações pequenas de concentração, sobre variações pequenas de concentração, então, você pode dizer que o valor do teu λ, né, de um eletrólito, é mais ou menos uma constante. E lembrando, né, que λ é definido como capa dividido pela concentração. Então, isso quer dizer o seguinte, né, que esse valor se aplica tanto para a situação real, realmente medido, capa, na concentração C de material, mas ele também é, ele também é aquele capa primo dividido pela concentração depois que a capa primo, uma situação hipotética com o volume original, e a concentração C primo que existiria se o volume não tivesse aumentado. Em outras palavras, eu vou dizer que capa sobre C é igual a capa primo sobre C primo. E aí, lembrando, né, que uma concentração, ela é definida como a quantidade da substância dissolvida pelo volume, correto? Então, no nosso caso aqui, eu posso desenvolver isso escrevendo, por um lado, a situação hipotética capa primo dividido pela concentração C primo, que é a quantidade de substância dissolvida, dividido pelo volume original. Vou chamar o volume original de V0. E isso vai ser igual à condutividade realmente medida dividido pela concentração C. Essa concentração C, quem ela é? Quem que ela é mesmo? Ela é a quantidade de substância dissolvida pelo volume original, mais o volume que foi adicionado, correto? Então, você pode, né, desenvolver isso aqui, invertendo a fração que está no denominador, você vai ter assim, capa vezes V0 mais volume adicionado V0 sobre N, é igual a capa primo vezes V0 sobre N. Dá para cancelar N com N. Resultado, capa vezes V0 mais o volume adicionado é igual a capa primo vezes V0. Então, essa equação aqui se torna bem interessante para nós, porque lembra, a gente queria encontrar uma maneira, né, um cálculo para deduzir o valor de capa primo, ou seja, a condutividade que mediríamos se o volume não aumentasse. e essa equação ela nos dá os meios para fazer exatamente isso, é só isolar o que nos interessa. Então, isolando, capa primo é igual a capa vezes V0 mais volume adicionado sobre V0. Então, está aqui. Esse é um resultado que vai nos ajudar muito. Então, quando a gente aplicar essa fórmula calculando, pegando o valor realmente medido de condutividade e aplicando esse fator aqui de correção V0 mais volume adicionado sobre V0, a gente vai obter valores de condutividade isentos, livres do efeito da diluição, do efeito do aumento do volume. Então, é isso que a gente vai ter que calcular antes de construir a equação da reta. Fechou? Então, tá. Vamos ver a montagem experimental mesmo e a coleta dos dados. Bom, então vamos iniciar aqui a montagem. A gente coloca bem o suporte onde a gente vai colocar a nossa camureta. a gente vai a gente vai utilizar esse agitador magnético aqui. Tá ligado? Aqui. 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 temperatura sem aquecimento motor. A gente vai botar uma agitação aqui. Vamos pegar a barra magnética. Não posso ver se está aperta. desloquei aparentemente. Vamos pegar, então, o nosso ácido clorídrico. A gente vai precisar de ácido clorídrico 0,1 molar que está aqui. Eu vou precisar pegar 10 ml dele. Vou pegar aqui uma pequena quantidade para cá. E com essa pipeta volumética desvazio aqui o bowl. 10 ml certinho. Vamos transferir eles para cá. Agora, eu vou colocar um pouco de água ali em volume que tem que ser conhecido. Então, vou usar aqui. Aproveito. Água deionizada. Acho que 100 ml deve ser suficiente. completa olhando pela horizontal marca do C. Bom, assim eu vou conseguir colocar o condutivímetro e ele vai ficar mergulhado. Então, clicar aqui, medir. A gente consegue Ficou mergulhado? Ficou Pode ligar Está batendo ali no sensor de temperatura Vou deslocar um pouquinho mais para o lado Ele está fazendo uma leitura de 4,32 milissímens por centímetro Então já tenho uma leitura inicial da condutividade do meu sistema E agora eu vou adicionar a base, o titulante De 2 em 2 ml, certo? Então vou preparar essa bureta Com a base, o nosso titulante Hidróxido de sódio Que tem uma concentração perfeitamente conhecida 0,1094 molvo litro Então essa aqui é o que a gente vai utilizar Vou pegar O segundo beta Vou pegar Mais um aqui que vai ser como um lixinho Primeiro vamos colocar O nosso titulante Passando um pouco acima da marca Vamos subir aqui E despejar o líquido para que fique totalmente preenchido aqui embaixo também Com algumas bolhas Saiu tudo Agora falta completar aqui em cima Certo Tá bom Agora a gente pode iniciar Agora a gente pode iniciar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continua marcando 4,32 ali Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 2 ml Eu vou adicionar de 2 em 2 E sempre dando um tempo para estabilizar A leitura da condutividade E registrando no papel cada valor E aí eu preciso ver até cerca de 20 ou 25 ml Para completar a instalação Então, aqui eu vou abrir E ver que eu coloque 2 ml 2 ml Coloquei 2 ml Ainda não estabilizou a leitura Mas está estabilizando Estabilizou 3,67 Então, essa vai para o papel 3,67 E assim por diante Até eu completar 20 a 25 ml adicionados Vocês vão observar Primeiro a condutividade cai, 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 cai Chega num valor mínimo E depois começa a subir, 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 subir São os dois trechos da curva Que a gente falava antes Era um momento de queda E um momento de subida A gente precisa ter os dois Para construir duas equações na reta Quando a gente tiver essas duas equações na reta construídas A gente vai calcular o ponto de intersecção das duas retas E aí é o volume do ponto de equivalência Que a gente quer Certo? Então tá É isso aí da parte prática que a gente tem que fazer nesse momento Bora lá Bom, pessoal Então Uma vez que os dados Tenham sido coletados A gente tem que Fazer aquelas correções E cálculos Enfim Então Na nossa titulação Relembrando Nosso titulante NaOH 0,1094 molar O nosso analito HCL De uma concentração desconhecida E o volume inicial Que a gente tinha no Becker Era 10 ml De analito Da solução de HCL Mais 100 ml De água Certo? Então a gente vai colocar Vamos ter ao todo 110 ml No Becker Inicialmente E os dados que a gente encontra Que eu encontro aqui Na minha Titulação Foram esses Os volumes De 0 até 22 De titulante adicionado E as condutividades encontradas Foram essas aqui Então o que que acontece? Você observa Inicialmente Valores que estão caindo Você percebe Que numa certa altura Aqui em valores mais baixos Ele está me apresentando Com mais Algarismos significativos É que o aparelho troca De milissímens Por centímetro Para micro simens Por centímetro Então ele acaba me dando Uma casa a mais Enfim Mas depois De descer Ele volta Ele vai ter um momento Em que as condutividades Começam a subir Novamente Isso está aqui No gráfico Você pode observar No gráfico Que A condutividade A condutividade Caiu Inicialmente E depois subiu Cai mais depressa E depois sobe Um pouquinho mais lentamente Então está aí A gente precisa Fazer a correção Para o efeito Da diluição Então a gente vai pegar Botar o kappa Primo Em milissímens Por centímetro E A gente vai efetuar O cálculo Que a gente necessita Então a gente vai Simplesmente pegar O valor do kappa Multiplicar Pelo fator de correção O que que era Aquele fator de correção Era uma fração Em que no numerador Que eu tinha O volume inicial Mais o que foi adicionado Dividido Pelo Volume inicial Então esse é o fator De correção É claro que No primeiro ponto Da curva Quando nada Foi adicionado Não tem efeito algum Mas nos demais Você vai observar Que A condutividade Que teria sido medida É um pouquinho maior Do que aquela Que efetivamente Apareceu Vou botar Um pouquinho mais De casas Estes números aqui Pronto Então Eu vou Observar Se eu traçar O gráfico Do volume adicionado Da condutividade Corrigida Em função Do volume adicionado Eu vou encontrar Os valores corrigidos Que estão aqui Certo? Então eles estão Ainda A curva Em forma de V Porém Um pouco mais Retinhos Aqui Os meus valores Passaram por Essa correção E aí a minha Questão é Dividir isso Em dois segmentos De reta Eu vou ter O segmento O segmento 1 Que corresponde A porção Que vai Ter a descida Rumo Rumo Ao fundo Ali Do 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 nosso V Da nossa letra V Que fica desenhada E depois no segmento 2 Então eu deveria Simplesmente reproduzir Aqui no segmento 1 Aqueles que pertencem Ao primeiro trecho Então eu vou simplesmente Reproduzir aqui E que pontos eu vou pegar? Bom, aqueles que estão descendo Eu poderia ficar em dúvida Com relação ao ponto Que está bem no fundo Da minha curva Que é em 10ml Esse aqui é o ponto Mais baixo de todos Eu não sei se ele pertence Ao segmento 1 Ou ao segmento 2 Eu vou deixar ele de fora Por enquanto O segmento 2 É o segmento Que está subindo Eu vou pegar aqui Os valores Então E reproduzir eles aqui Certo Só vou deixar Com menos casa Menos casas Aqui E aí Esse aqui Eu vou deixar Com uma casa A mais Então Se eu troçar O gráfico Do segmento 1 E troçar O gráfico Do segmento 2 E construir A equação Da reta Eu vou encontrar Isso que vocês estão Vendo aqui embaixo Percebe? Eu tenho aqui Um segmento De reta Bem nítido Com uma ótima Um ótimo ajuste Um r quadrado De 0,9986 E esse outro aqui O segmento 2 Subindo Também um ótimo ajuste Uma ótima equação Da reta Aí eu posso Calcular a interseção Dos dois Certo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que Tomar nota Da equação da reta De um E de outro Nesse caso Eu tenho aqui O segmento 1 Ele me diz que Y é igual a Menos 0,3145 Vezes X Mais 4,3509 Então essa é a equação Da reta do primeiro E do segundo Y é igual 0,1930 Vezes X Menos 0,8112 Então agora O mesmo processo Que a gente já mencionou Anteriormente Você vai Calcular o ponto Em que se cruzam Igualando Y Do primeiro segmento Com Y Do segundo E isso vai te deixar Com a equação Menos 0,3145 Vezes X Mais 4,3509 É igual 0,1930 Vezes X Menos 0,8112 Então né Reorganizando os termos E buscando isolar o X A gente vai ter que 0,1930 Mais 0,3145 Vezes X É igual A 4,3509 Mais 0,8112 Então é isso aqui Que eu vou Efetuar Então No primeiro No primeiro Parênteses Ali No termo entre parênteses Quanto é que é 0,1930 Mais 0,3145 Dá 0,5075 Quanto que do lado Direito da igualdade Eu tenho Eu tenho 4,3509 Mais 0,812 Então Isso aqui Deu 5,1621 Então Eu poderia dizer Que isso aqui Vezes X É igual Aquele outro Que está do lado De lá Então X Igual 5,1621 Sobre 0,575 Então Em outras palavras X Igual 1 Então Seria esse valor Dividido Por este 10,17 Certo 10,17 Então Minha conclusão Isso aqui Em ml 10,17 Vamos deixar Em Um pouquinho menos De casas Depois da vírgula Esse é o meu ponto De equivalência As duas retas De acordo com Esses dados Elas se cruzam Em 10,17 Em ml Então Isso aí Vocês podem Lembrar Que eu Tinha Descartado O ponto Que ficava Aqui Nessa casa Nessas casas Aqui Da nossa curva O ponto Que corresponde Ao volume De 10 Em ml Ele pertence Ao segmento 1 Ou o segmento 2 O que que tu acha Pois é De acordo com Os nossos cálculos O ponto De equivalência É um pouquinho Depois de 10 ml Adicionados Então Em 10 ml Exatos Você ainda Não chegou No ponto De equivalência Então Na verdade Esse ponto Aqui Pertence Esse é o segmento 1 Eu poderia Ainda Então Reproduzir Ele aqui Adicionar Ele Ao nosso Conjunto De pontos Do segmento 1 E recalcular Eu posso Obter Obter Um resultado Um pouco Melhor Para o segmento 1 E aqui Ele já está Aparecendo E percebe Que o nosso R quadrado Ficou 09991 Agora Com aquele Ponto Sendo Incluído E Os valores Da equação Da reta Ficaram um Pouquinho Diferentes Então 031 24 E 4,3451 Então Eu posso Refazer O cálculo Se eu Refizer O cálculo Eu vou Encontrar Um valor Final Um volume Final De 10,20 ML Certo Então Essa Vai ser A minha Resposta Final Para o Ponto De Equivalência Então Então Tá Esse é o Ponto De Equivalência Só Para Finalizar Os cálculos Da minha Titulação Vamos Voltar Aqui em cima A gente tem Que relembrar Que o nosso Titulante Era o NaOH Com essa Concentração De 0,1094 Então A quantidade De base Que eu Adicionei Foi a Concentração Dessa base Vezes o Volume No ponto De equivalência Certo O volume No ponto De equivalência É isso que eu tenho Que calcular Então A quantidade Da base Foi igual A 0,1094 Isso aqui Está em Mol por litro Vezes 10,20 ML Quando você Efetua Esse cálculo O litro Cancela o litro O mili Do mililitro Vai ficar Com o mol Então vai ficar Em milimols Vai ser um valor Aqui em milimols Certo Então quantos milimols São? Bom vou fazer Na minha calculadora Aqui Ou vamos fazer Aqui do lado Vamos botar Aqui do ladinho Igual Igual a 0,1094 Vezes 10,20 Então 1,1588 milimols Então está aí Essa quantidade De base Que foi Consumida 1,11 Vamos arredondar Para 6 Aqui 1,11 1,116 Milimols Ora Como a reação É uma reação Completa Perfeitamente Equilibrada Do ponto de vista Estequiométrico A quantidade De ácido Que havia No meu recipiente É exatamente Igual a quantidade De base Nesse ponto De equivalência Então a quantidade De ácido Também é 1,116 Milimols E aí Consequentemente A minha concentração Do HCl Ela é igual A quantidade Dele Sobre o volume Ou seja Quanto é que eu tinha De quantidade 1,116 Milimols Dividido Pelo volume Quanto é o volume De HCl Que eu usei 10 ml 10,00 ml Na pipeta Volumétrica Então a minha concentração Do meu HCl É igual A 1,1 0,11 1,6 Milimol Por mililitro O que é milimol Por mililitro Eu posso Eu posso cancelar O mili do mililitro Com o mili do milimol Resultado é Mol por litro Ou ainda Molar Então está aqui Resultado final Concentração de HCl 0,116 0,116 Molar Fechou? Então tá pessoal Esse é o modo Da gente finalizar O nosso cálculo Espero que não tenha tido dúvidas Tenta resolver Com os teus próprios dados Se tu fez o experimento Ou né Quem sabe Com estes dados Ou dados de algum exercício Se tu não estava presente Na ocasião Tá bom? Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau